o pessoal bem-vindo a mais um vídeo do canal eduardo.cel pessoal no vídeo de hoje vamos estar aprendendo aí como a gente pode estar trocando a frontal do a03s né a03s a frontal aqui tá bem unificada como vocês podem ver né a cliente usou para trocar a frontal tá aqui a frontal nova vai estar fazendo a troca aí eu vou estar mostrando aqui tudo passo a passo certo então já deixa aí o seu like se inscreve no canal e vamos para mais um conteúdo de hoje aí certo pessoal é primeiramente pessoal a gente vai estar removendo aqui o slot de chip tá do aparelho aqui tá removendo o chip aqui pronto então pessoal é como o aparelho aqui ele não está se desligando né como vocês podem ver ele não vai tá então a gente vai estar forçando aqui a desligação dele normal não tá pegando né então a gente vai estar abrindo aqui novamente né a gente remover o slot de chip a gente vai vir aqui com a espátula uma dica aí pessoal muito importante que ele abra aqui a do lado né você vai colocar a espátula sempre aqui ó onde perto do lote do chip saiu né vai ficar fica até melhor de você tá removendo tá pegar aqui ó removendo toda a lateral pegando sempre aqui ó pegando toda a lateral dele tudo no encaixa tá pronto já saiu aqui o segredo aqui pessoal é você ter cuidado na hora de estar removendo tá essa 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 caça aqui dele de trás que ele aqui tem um flexzinho da biometria né esse botão do lado aqui ó que é sensor e aí você está tendo cuidado e aí você tá tendo cuidado para não estar danificando esse flatzinho aqui né aqui pessoal a gente vai tá vindo aqui com a chave philips tá tá removendo aqui ó tá removendo tudo isso aqui ó magnetizar aqui a chave um pouco e aí 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 e lembrando pessoal aí é qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo tá e aí e lembrando pessoal vou deixar aqui na descrição esse vídeo deixa aqui na descrição um treinamento que ele vai te ensinar do básico avançado como você pode estar trabalhando com montagem e manutenção do celular certo é um curso aí bem completo para deixar para quem tá iniciando no mercado que nunca viu nada dessa desse mundo do ramo de manutenção né é de sina soft troca de tela conserto em placa é um curso aí bem avançado mesmo tá treinamento né então se você quiser vai aqui na decisão e confere lá tá então pessoal a gente já veio aqui ó agora a gente vai tá removendo essa tampa aqui ó todos os celulares tem uns encaixos a gente vai tá procurando aqui esses encaixos aqui mesmo tá bom agora a gente vai aqui eu tenho caixa aqui eu vou tá eu tô sempre procurando os encaixos aí tá saiu quando ele saiu colocando aqui do lado aí vai ficar com a espátula aqui ó a gente tá removendo flexinho né daqui aqui já vai deixar separado tá aqui ficou esse parafuso aqui ó tirando a gente também pessoal vai tá removendo o flex aqui da bateria tá remove o flex da bateria esses aqui são os flex da tela tá a gente vai tá removendo também sempre aí é bom pessoal tá removendo com a espátula de plástico tá pra tá evitando o problema aí de tá passando energia né pronto né agora a gente vai tá removendo essa parte aqui também de baixo tá removendo aqui ó então pessoal a gente vai tá removendo essa parte aqui né também pra tá pra tá tendo acesso aqui é subplaca né qualquer coisa pessoal eu peço desculpa aí pelo barulho né que a gente tá aqui na assistência é meio de feira aqui né sempre acontece de não tá falando ou tá gritando a gente vai tá vindo aqui ó com a espátula vai tá removendo os parafusinhos ficou aqui ó pronto aqui já já teve acesso a gente tá removendo esse flexzinho aqui também né que é da que é também do da tela aqui a gente vai tá tirando a anteninha aqui ó e vai tá removendo a subplaca você vai também deixar aqui separado aqui pessoal vou tentar tá removendo também essa placa aqui de cima porque fica até melhor né da gente tá trabalhando deixa só a bateria mesmo ela tá tirando aqui ó ela tem os cachezinhos né que saiu tranquila bom pessoal a gente já removeu a placa removeu a subplaca a placa subplaca e agora a gente vai tá dando um a quente né vai tá dando um a quente aqui ó pra tá tirando a tela e tá fazendo o teste da tela nova né então vou ligar aqui a estação de a quente é a temperatura aí pessoal eu uso 250 tá 230 230 a vazão de ar 5, 5,5 tá e a gente vai tá fazendo esse movimento aqui né sempre tá fazendo esse movimento pra tá removendo a tela tá então vou tá adiantando o vídeo aí pessoal pra não ficar muito grande tá e aí e aí Então pessoal, a gente já veio aqui novamente, sem pressa, sem carreira, tá? Coloca aqui novamente, se caso você ver que tá um pouco mais duro, você vem novamente com a estação dia quente, tá? Tá vendo que tá entrando mais normalmente? Tá vendo? Tá vendo? Você vê que tá um pouco duro, você vem novamente com a estação dia quente, né? Até ficar fácil aí de sair, ó. Sai normalmente, tá vendo? Aqui na parte de baixo também, ó. Vem aqui também, ó. Vem aqui nessa parte, ó. Aqui fica o espaçozinho atrás, que é do display. Pode até... O display tá bem colado mesmo. Creio eu que a pessoa que trocou esse... A pessoa que trocou esse display aqui, essa tela, né? Bem colou. Tem que colocar... Coloca a cola no meio, né? Coloca a tela... Coloca a cola na lateral e ainda coloca a tela no meio, né? Está saindo aqui normal. Tem que colocar bem, né? Aqui a gente pode tá... Dando um pouco de ar quente aqui Só nessa parte aqui de baixo Agora a gente vem com a espátula novamente Mas já vai estar saindo Mas melhor aí né A capinha do J2 dá quanto hein A capinha do J2 eu acho que é do Prime Eu tenho do Prime e do Core Então pessoal a gente já deu aqui esse A quente aqui saiu né Novamente é como vocês estão vendo Então a gente vai estar Depois a gente vai estar fazendo a limpeza aqui do aro né Mas antes disso A gente vai estar Fazendo o teste aqui Da tela nova né Eu vou estar adiantando o vídeo aqui pessoal Para não ficar muito grande né Vou estar fazendo o teste tudinho Quando terminar a gente vai estar fazendo a limpeza E a gente está colando normalmente né E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto